Vou botar aqui meu óculos, pra falar sério, pra falar assim, não, você vive aprontando comigo, não vive? Mostra minha foto com a Zilu, minhas férias, nas minhas férias, o que eles fizeram comigo aqui, ó, pô, fala da Juju CDMN, mandando um recado aqui, meu parido vai me pegar, pai do Michael Jackson, que agora, agora, bom, toda essa história, vocês vão ver uma imagem agora, um elevador, só acontece, ó, esse aqui, Reinaldo Gotino, roda a imagem, Claudinha. Tá no elevador da Record, hein, tá lá, no elevador da Record, tá entrando, já sei o que que é, tá aí a Juju, tá de costas, subindo pro R7, monta, 10h55 da manhã, presta atenção, presta atenção, pessoal, vale a pena prestar muita atenção, tá aí, entrou o nosso herói, tá lá, nem olhou pra nada, porque ele tá tão falando do Palmeiras, do Palmeiras que tá ganhado, que não sei o que, e ele tá sério, ó lá, ó, sério, ó lá, ele tá conversando com o Rodrigo, o Rodrigo é o editor lá, agora ele vai pegar o celular, Zap Zap, ó, e nada, ah, entregou, 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 ah, não, entregou, meu Deus, ah, Juju, ele, vai, dá pra repetir, dá pra repetir, por favor, repete, repete, ele ia pra cima, ela botou, gotina, ela cutucou, quer ver? Olha lá, 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 é assombração, olha, entregou, o homem, o homem de 1,98m quase se entregando, calma em dia, meu Deus do céu. Ô Ju, com todo respeito, acho que ele pensou que era a loira do banheiro, a loira do elevador. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Dá pro senhor mais uma vez, só mais uma vezinha, pode ser, dá tempo, dá tempo, mais uma vezinha, vai, olha lá, ó, olha lá, 1,90m cacetado, olha lá, dá uma olhada, ó, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, quem diria, quem diria, hein, cara? Não posso falar? Ele só tem tamanho. Vingança, ah, vingança, olha, que vingança, cara, maravilha, você se entregou, hein? Você tá se vingando? Eu tô me vingando, todas as vezes que ele mostrou quando eu quase não sabia estacionar o carro. A Ju, a Ju trabalha no R7, que é terceiro andar, eu entrei no segundo, tô conversando com o Rodrigo Falcão, que é o editor-chefe da manhã, e eu entro, não percebo, só que ela, é pequenininha, aí ela pega e fala assim, Gotinho, eu tô aqui, eu tô meio susto. Olha o tamanho do cara, olha lá, olha lá, olha aí, zap zap, não sei o que, palmeiras, olha lá, vai entregar, vai entregar, atenção. Entregar o que, Lomar, que tá louco? Vamos, 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 vai, 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 solta. Aí, vai lá, olha lá, o Rodrigo tá falando, olha lá no espelho. Vai, 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 agora vai, solta agora, quer ver, ó, ai, eu matei uma barata, quer ver? Olha lá, olha o jeitinho da mão, olha o jeitinho da mão, olha o jeitinho da mão.